A Secretaria de Educação de Sorriso divulgou nesta semana que as aulas estão previstas para retornarem na cidade no dia 8 de fevereiro. A gente vai falar sobre isso com a Secretária de Educação que vai dar mais detalhes do funcionamento dessa programação. Secretária, como é que vai ser então esse retorno no dia 8 de fevereiro? A partir do dia 8 de fevereiro a educação de Sorriso estará iniciando com aulas híbridas. O que significa aulas híbridas? É o retorno presencial, gradativo e escalonado. Gradativo com os alunos vindo gradativamente. Iniciam-se pelas escolas algumas turmas. Quando essas turmas estão adaptadas, nós convocamos outras, adaptamos as outras e vamos trabalhando para que tanto pais, quanto alunos, quanto escolas se adaptem a essa nova realidade. E nós possamos dar a segurança de maneira para nós podermos dar tranquilidade para a comunidade escolar. E o escalonado, ele é importante e necessário, porque uma vez que nós convocamos uma sala de aula, uma turma de alunos, pelo distanciamento em sala de aula, é possível que não cabem todos os alunos. E quando isso ocorrer, é necessário que a gente faça escalonado. A metade da turma estuda hoje, a outra metade amanhã. A turma que fica em casa amanhã, hoje em sala, ela recebe todas as orientações e atividades para amanhã ter condições de estar trabalhando em casa com o que o professor trabalhou hoje em sala de aula. E isso vai seguindo a semana, segunda, quarta e sexta, para uma parte da turma, nessa semana, terça e quinta para outra. Na semana subsequente, essa turma que teve terça e quinta, terá segunda, quarta e sexta. Assim, dentro de 15 dias, todas as disciplinas trabalhadas, os professores dando atenção presencial aos alunos e ao ensino se efetiva com mais tranquilidade. A senhora comentou que as salas vão atuar com metade da capacidade. São quantos alunos em média? Só para a gente ter uma noção, secretária. Em média, nós estamos com 22 a 30 alunos nas salas de aula. No Fundamental 2, podem ter salas que tenham até 33, 35 alunos. Nesses casos, quando se trabalha com a metade, nós teremos de 10 a 16, 17 alunos por dia em cada sala, conforme o distanciamento nos permitir em cada sala. E os pais que não se sentirem inseguros para levar os filhos para a escola também vão ter uma alternativa, né? Perfeitamente. Aqueles pais que ainda hoje estão receosos, tem alguém do grupo de risco na família, o filho talvez é do grupo de risco, a família ainda não se sente preparada para esse retorno. Essa família vai continuar recebendo as atividades remotas, mas precisa cumprir com alguns critérios. Nós vamos precisar, para poder dar segurança e trabalhar dentro das normas da biossegurança, fazer um isolamento da unidade escolar para alunos e professores somente circularem dentro dela. E os pais, para retirada das atividades, precisam respeitar rigorosamente as orientações da unidade escolar, onde ela vai estar colocando horários, espaços para retirada desse material. Da mesma forma, orienta também pais que precisam se comunicar, que precisam ir até a unidade escolar, evitar aglomerações, buscar sempre agendar horários, se não for possível, verificar se tem uma demanda grande para a unidade atender e não se irritar facilmente, se às vezes demoram uns minutos para ser atendido. Todo esse trabalho, ele é feito para possibilitar a tranquilidade desse retorno, que é uma adaptação inicial necessária. Só para a gente finalizar, então, como é que vai ficar a questão dos alunos da área rural? O transporte escolar também vai retornar gradativamente. Inicialmente, nós vamos trabalhar com alunos que os pais estarão levando de carro, e aos mesmos eu peço, ao chegar no portão da unidade escolar, não precisam descer do carro. A criança desce, adentra no portão, onde ela é recepcionada por um adulto, e ali, feita a biossegurança, a higienização, ela já é conduzida por adulto até a sala de aula. E lá ela já está acompanhada por outro adulto que estará para trabalhar com esse aluno. E os pais do transporte escolar, nós orientamos, então, ter um pouco de paciência, que gradativamente nós também retornamos com o transporte escolar. Mas é uma demanda que nós precisamos estudar, precisamos trabalhar, porque o mesmo pai, a mesma família, às vezes, tem filhos em duas, três unidades escolares. E aí é necessário verificar esse retorno dessas crianças, para poder fazer os grupos familiares dentro do transporte, e otimizar também esse retorno, para que nós possamos atender de melhor forma possível, com distanciamento e escalonamento dentro do transporte escolar. Tá certo, secretária. Muito obrigada, então, pelas suas informações. Só para a gente frisar, o retorno das aulas aqui em Sorriso vai ser no dia 8 de fevereiro. Então, estão previstas mais de 15 mil alunos para ingressarem aí de volta no ano letivo, que vai ser feito dessa forma híbrida. Com imagens de Marcos Rafael, Aline Albuquerque, para o Balanço Geral.